O que é o louco de louco? O que é o louco de louco? Vem cantar o louco de louco Vem brincar no louco de louco Ah, eu vou te ensinar Vem cantar o louco de louco Vem cantar o louco de louco Vem brincar no louco de louco Ah, eu vou te ensinar Vem cantar o louco de louco Vem cantar o louco de louco Vem brincar no louco de louco Vem brincar no louco de louco de louco